Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A economia prevista com a proposta da nova Previdência pode passar de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. O governo divulgou agora há pouco os dados que embasaram o texto enviado ao Congresso. Pelas contas do Ministério da Economia, se os deputados fizerem mudanças na aposentadoria rural, por exemplo, o impacto será de 92,4 bilhões de reais. Já no BPC, o benefício de prestação continuada pode chegar a 35 bilhões. Mais cedo, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos ouvir. A Câmara é soberana para fazer as operações que melhor atenda a necessidade de todos. Agora, a economia é importante e a gente espera que ela passe da forma mais próxima do que nós encaminhamos para lá. Empresários e entidades de turismo discutiram com o presidente Jair Bolsonaro novas medidas para impulsionar o setor. A decisão do governo em março deste ano de isentar o visto de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão já resultou num aumento de 53% das reservas no país para o mês de julho. O governo quer dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil. Por ano, são 6 milhões de visitantes. A meta é chegar a 12 milhões. Para isso, o presidente Jair Bolsonaro ouviu de 27 empresários e representantes do setor de turismo as principais demandas da área. Entre elas, a permissão para que as empresas aéreas brasileiras possam ter até 100% de capital estrangeiro e a aprovação da Lei Geral do Turismo. As propostas estão em análise no Congresso Nacional. O turismo é capaz de gerar em curto espaço de tempo empregos e renda e crescimento para o nosso país. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro dispensou o visto para entrar no Brasil de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Segundo representantes do setor, a medida já resultou no aumento de reservas de turistas para o Brasil nas férias do meio do ano. O turismo gera rapidamente emprego e medidas como essa, como a do visto, já aumentou em 53% o volume de reservas para o mês de junho de estrangeiros, de americanos para o mercado brasileiro. Outra demanda do setor de turismo é a transformação da Embratur em agência. Atualmente, a Embratur é uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo. O setor também defende a criação de áreas de interesse especial para o turismo, como forma de desburocratizar, por exemplo, a emissão de licenças. O presidente está muito alinhado para que o turismo possa realmente ocupar um espaço no centro da agenda econômica do Brasil e talvez sendo a principal mola propulsora na geração de emprego e renda para a nossa população. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!